Viola Caranta e canela Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Essa viola divina Eu ganho a vida com ela O quadro da santa ceia Doze apóstolos tem Minha viola não é santa Tem doze cordas também Doze meses tem o ano Doze horas tem o dia Doze horas tem a noite E essa noite é de alegria Essa viola divina Já me deu o que eu queria Não aprendi fazer guerra Na escola da cantoria Fazer guerra é muito fácil Quero ver fazer poesia Com essa viola divina Um pedido eu vou fazer Pra Deus matar a morte E pro cantador não morrer Enquanto existir viola Cantador tem que viver Até no ano dois mil Se uma viola só existir Garanto vai ser a minha Que não parou de timir Um cantador sem viola Na carreira nada tem Minha viola é divina Nas mãos de Deus é quem vem Quem não gosta de viola Não gosta de Deus também